Na edição de esportes dessa semana, um caso fora das quatro linhas. Já tínhamos falado na última edição de esportes no impresso, são os casos a fantasmas, né? Falando sobre o caso dos sócios fantasmas no Santos Futebol Clube. Na semana passada, um dos grupos oposicionistas do Santos protocolou um pedido de instauração de inquérito na Polícia Civil. O pedido é para que a polícia investigue uma denúncia de que 6 mil carteirinhas de sócio torcedor tenham sido emitidas para fraudar as eleições presidenciais do clube. As eleições são realizadas em dezembro de 2014. Desses 6 mil nomes, 49 se tratam de nomes pitorescos, ou seja, são as figuras famosas que já até faleceram também. Al Capone, Augusto Pinochet, tem até Alexandre Nardone, acusado de matar sua própria filha, Isabela, e Edgar Baez, saudoso ex-jogador santista. A diretoria admitiu na semana passada que realmente a irregularidade existe em mil das 6 mil carteirinhas. Isso porque, desde abril, a situação passou a fazer um recadastramento dentro do sócio-rei. Com as outras 5 mil já regularizadas, eles bloquearam as mil restantes. Mas nesta terça-feira, a diretoria acrescentou mais um capítulo. Eles fizeram uma investigação interna na relação dos sócios irregulares. Acharam estranho o fato de 49 nomes pitorescos terem sido cadastrados em um curto espaço de tempo. Uma coisa assim de 49 minutos, de acordo com o sistema. Investigaram dois nomes, Alexandre Nardone e Al Capone. Descobriram que outros dois cadastrados possuem os mesmos endereços que esses dois fantasminhas camaradas. Dessa investigação, levaram, respectivamente, a outros dois nomes. Esses nomes, todos ligados justamente ao grupo de oposição que fez a denúncia. Resumindo, a própria oposição estaria ligada à fraude dentro do quadro de associados, isso de acordo com a diretoria do Santos. Agora vale questionar determinados pontos. Primeiro, supondo que a oposição faça parte dessa fraude. Como ela conseguiria emitir carteiras falsas se o estatuto não permite? Segundo ponto, se a oposição não tem o respaldo de emitir carteirinhas, como a diretoria pode ter permitido a emissão delas sabendo que já tinha irregularidades no cadastro? Terceiro, se a oposição for realmente ligada a essa relação irregular do sistema de associados, isso prova também que o sistema de tecnologia da informação do Santos tem falhas. E a última pergunta, por que o sistema de TI do Santos pode ter uma falha desse nível quando se tem 11 funcionários somente nesse setor? Lembrando que um salário por baixo de profissionais de TI é de 5 mil reais. Agora, torcedor, é fazer as contas e acompanhar os próximos casos desse assunto dos caças fantasmas, que infelizmente não tem vencedores.